Vamos lá então, mais um videozinho aqui de Farquay 4 Fazer a missão lá com o Longinus Deixa eu ir até ele Comigo localizado Se vira, vocês aí Já tô meio forte Vocês que estão seus pulos pra não deixar ninguém tá mais aqui Depois eu vou dar uma olhada embaixo ali pra ver o que que era estrela No mapa Não sei o que que é aquilo Deve ser importante O cara tá vindo na montanha agora Caraca, velho, que doidero, velho, sério Primeira vez que eu reparo na hélice de um helicóptero aqui Ai Ó Mano Ei, Jay, meu filho Estava justamente pensando que devíamos trabalhar juntos Eu e você E agora a providência arranjou uma forma Bendito seja o Senhor Minha rocha destra as minhas mãos pro conflito E dedos pra guerra Isso é dos salmos Significa Faça o que soldados fazem de melhor Mesmo se for preciso Ir para um país sem Deus como este Como soldados Protegemos nosso povo com nossa disposição pra matar E do que precisamos para cumprir nosso objetivo De fé De armas, AJ De armas Sem elas, como nós conseguiremos vencer o mar da aflição E acalmar as ondas crescentes Me ajude, AJ E o caminho dourado receberá suas armas Certo Graças a Deus O garoto conseguiu enxergar a verdade Tinha uma remessa Saindo da montanha de helicóptero, mas ele foi abatido Preciso que você pegue este rastreador E recupere a remessa Antes que o exército volte O Senhor cuidará do seu transporte O que você me diz? Amém Amém Então vá Ande Vá logo Esse é louco Esse cara é muito doido Ser irmão no monte Quem conversou aqui? O que é que eu vou conversar aqui? Himalaias? Os Himalaias Lascou-se O que é isso? Eita O louco Achei que era pra um alto Tá quebrado Tô perto de ele Sei lá O que você precisa que eu pegue Ótimas notícias AJ Tome cuidado quando chegar no local do acidente O exército real deve ter enviado homens para proteger a carga do helicóptero Acabe com o exército real Acabe com o exército real Ou esconda-se como um gatuno Vamos esconder Dá pra esconder essa nevo aqui, né? Eu espero Caraca, mano Opa O que é isso? Oxigênio Nossa, eu vou precisar disso? Ferrado Eita Opa 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 Esse é o Ah, tá de brincadeira, tem cachorro aqui, velho. Alô, na vara, né, mano? Detalhes. Descobri isso aí no vídeo passado. Tchau, tchau, tchau. Tem mais um Zopagan pra cá, velho. Agora é só pegar mais um filtro. Nossa, aqui atrás, mano. Eu ia fazer ideia que o cara tava aqui. Dá pra ver? Vamos ver. Tá certo. Essa música fixa é porque... Ó... Primeiro... Tá nessa reta aqui. Tá nessa reta aqui. Cadê as armas? Cadê as armas? Serio isso? Caraca. Viagem pousando ali, aquela hora né? Eu pensei, vou apertar de novo. Vou dar uns tiros para ver. Caramba! Careta! Caramba! 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 Existe uma segunda junta para a nossa garota. Mas o sentimento da nossa garota é muito mais fácil. Eu não sabia. Como vocês tinham? Vamos lá. Vamos lá! Fez um monte de barulho já, velho Não morre não, mano É mole, velho Caraca Eu mato os caras já meio que com dois, três tiros Agora eu dei uns vinte ali e não morre Porra, o que tem aqui? Eu vou destruir um pouco desse lugar aqui Por que não, né? Não é só mate aí pra cá, rapaz Não fica andando por aí, nada Qual a chance tinha que acontecer isso, mano? Caraca, velho Que droga, mano Só comigo mesmo Caraca Que isso agora? Só vai dificultar Porra Sacanagem Tem ar aqui, é sacanagem, velho Nossa, que pariu Tava de Tava de Oh não, né, não sei Posso até criar um negócio agora Aqui, ó Posso até explosivos Mais filtro de oxigênio aqui, ó Tava massa reta Pode equipar esse aqui, se aparecer de novo algum outro urso eu já não tiro. Tem que ser isso aqui. Mas se não são armas, por que me mandou aqui? Isso é droga. Saber. Caraca, o Perix aqui. Tem que ir lá para o céu, vou ter que olhar para o teto agora. Ah não, a gente está saindo, já está de boa. Vamos embora, vamos. Vamos cair fora daqui. Nossa, cheio de gente aqui, velho. Sério, mano? Acabou minha bala, velho. Me prestei da sua bala. Cuidado! Cuidado! Eu não tô vendo, velho. Agora tá um pouco, né? Deixa eu andar correndo aqui porque não dá não, velho. Um pouco de munição, menos um pouco. Cai fora daqui logo, velho. Ah, zoou. Helicóptero, velho. Pronto, equipe V. Tchau, tchau. O cara tá com RPG também, velho. Não sei o oxigênio aqui. Nossa, vai dar um tiro, velho. Bora correr logo daqui, rapaz. Paro de falar dos outros. Caraca. Uma caixinha bem pequena conforme o pedido. Achei que fosse uma remessa de armas para o caminho dourado. Foi só por isso que eu fui. E o homem está destinado a morrer uma só vez. E após enfrentar o juízo. O cara é meio doido, mano. Tudo mentira. Sabe disso? As pessoas chamam de ciclo da vida, mas a vida é construída com um monte de ossos. Ou você come, ou é comido. Animais chamam isso de sobrevivência. Humanos chamam de negócios. Negócios, AJ. Negócios horríveis. Isso. Fui salvo por uma bala. Na cabeça. Ela matou o meu antigo eu. O meu pior eu. O eu que você teria chamado de comandante. Mas aquela bala abriu um buraco na minha cabeça e fez a luz de Deus entrar. E eu fui batizado pelas águas das cataratas de Goka. Mas... E aqueles diamantes? Levítico 17, versículo 11. Porque a vida e redenção de toda a alma é o seu sangue. E são resquícios das minhas transgressões no passado. Cada diamante é um pecado. E minhas mãos já cometeram vários. E as armas para o caminho dourado? Vão recebê-las. E melhor. Vá! Fale para a Mita e o Sabal que eles vão receber as armas. E talvez eles também gostem de saber que Depler está preparando uma remessa grande de ópio na antiga fábrica de chá. Espera aí. Ópio? Outro negócio horrível, E.J. Vá! Conte para eles! Quando tiver acabado, venha falar comigo! O trabalho do Senhor nunca acaba! Não dá, né? Eu não queria falar nada não, mas... Não parece nada com diamante aquilo, velho. Parece de, sei lá, chumbo... Pedra... Prata... Agora é diamante? Parece não, hein? Tá doidão, velho. Vai fazer porra daquilo e vai cheirar. Tchau! Tchau! Tchau!